E aí, meus amigos craquilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui atrás tem aí os registros desde o início aí do meu rango de trilha, iniciando em 2006 com o Moto, passando por tudo isso e chegando hoje em 2020 com o Renegade. Então, em cima desse histórico aqui, o que eu vou comentar hoje é novidade, meu amigo. Eu vou falar sobre Rally. Eu nunca participei de um Rally, nunca tive essa oportunidade. E esse final de semana aí que passou, eu pude estar participando do Rally. E eu vou agora mostrar para vocês onde foi que eu errei, comentar aí do evento, para que você, se adentrar nesse ramo de Rally, de fato, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Vem com a gente, segue essa vinheta nova, topada e desenvolvida por Bruno Veloso. Vem com a gente, que na sequência eu vou te dar o pente fino do que aconteceu no Rally. Vamos nessa! No último dia, 3 e 4 de outubro, aconteceu na cidade de Riachão do Bacamarte, Paraíba, a segunda e terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally, Rally Cup. E eu tive a felicidade de participar desse evento topado de verdade. E elenquei aí pontos positivos e até pontos de melhoria em relação à minha pessoa como piloto de Rally. E eu vou estar mostrando para vocês aqui, ponto a ponto, para que vocês não possam errar, assim como eu errei no meu primeiro Rally. Primeiro ponto positivo foi a organização do evento. Desde o início, na recepção dos pilotos, até dentro do campo de prova, como se diz, que é a pista de Rally. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Deco, o organizador do evento, dar os parabéns pelo excelente evento que foi conduzido na cidade de Riachão do Bacamarte. Sensacional! Então, Deco, está de parabéns, amigo. Muito obrigado aí por receber a turma do Quadriciclo. Estamos juntos. No próximo ano, com fé em Deus, estaremos lá novamente para estar concorrendo aí, logicamente, com muito mais experiência. Como corredor iniciante, eu agora vou elencar para vocês todos os problemas que eu tive, para que vocês que estão do outro lado da tela e que pretendem aí adentrar no ramo do Rally, né? Então, não caiam nas mesmas armadilhas que eu caí, né? Então, a gente já vem acostumado com trilha. É uma situação completamente diferente de trilha. É uma organização de outro mundo, impecável, e que, de fato, você precisa estar muito bem alinhado aí com tudo que está acontecendo no Rally. Primeira coisa de tudo, eu, Bruno Senna, não sabia como funcionava um Rally. Então, era para eu ter estudado antes como é que funcionava, como é que rege aí as regras, né? O que é que tem que levar, como é que tem que agir no meio do Rally. Então, eu pequei porque não estudei aí o regulamento do Rally, o que é que você tem que... Na verdade, a estrutura, como você tem que ir para um Rally. Então, isso foi o primeiro ponto. Estude, meu amigo. Se você vai para o seu primeiro Rally, você precisa entender como funciona o Rally e aonde é que você tem que ficar atento para que não caia na mesma armadilha que eu, né? Então, primeira dica, estude o Rally. A segunda dica que eu dou para vocês é o planejamento com o horário. O Rally era distante 250 km da minha cidade. Acabei me atrapalhando aí nesse meio de caminho e para acabar com tudo, no meio do trajeto, o meu reboque furou o pneu. Então, perdi tempo aí tentando achar um borracheiro para poder trocar o pneu e dar sequência na viagem. Isso me atrapalhou completamente. Então, o planejamento com o horário, vocês têm que estar com antecedência de pelo menos 3 horas no Rally. Porque aí você consegue se planejar, planejar a sua entrada no Rally de fato, para que você não tenha percalço no meio do caminho, assim como eu tive. Eu cheguei lá numa loucura absurda, já parei o carro, já corri para fazer minha inscrição, né? Então, tudo isso aí demanda tempo. Eu perdi o briefing, na verdade, que o Deco deu, o organizador. Ele teve que dar um briefing exclusivo para mim quando eu cheguei lá. Então, muito obrigado, Deco, também, pelo briefing exclusivo que você me deu, meu amigo. Então, planejamento com o horário. É importante que você chegue com antecedência no evento. Outro ponto aí que foi um erro meu, foi ter pego o quadriciclo. Mandei fazer uma revisão no quadriciclo, na verdade, e peguei o quadriciclo da revisão e nem sequer testei o quadriciclo. Já peguei e fui direto para o Rally. Então, isso foi um erro para mim fatal. Porque você precisa pegar o ponto novo da máquina, saber como é que está a condição dela para poder correr o Rally de forma segura. Então, por mais que a manutenção que eu pedi para fazer não estava tudo ok, e foi feito impecavelmente. Inclusive, gostaria de mandar um abraço aí para o mecânico Arthur, lá de Santa Cruz do Cabibaribe, que mexeu no meu quadriciclo aí antes do Rally. Tudo que ele mexeu, de fato, estava nas mais perfeitas condições. Aconteceram outros problemas que eu vou citar um pouco mais para frente. Então, mas mesmo assim, é um erro você estar pegando o quadriciclo direto do mecânico sem testar a máquina e já entrar no Rally. Então, para mim, pelo menos, isso foi um erro. A não ser que a própria equipe do Rally, a sua equipe, se você tem, já venha mexendo no seu quadriciclo. Aí, tudo bem. Mas como, para mim, foi um mecânico novo que mexeu e a máquina não estava, teoricamente, preparada para o Rally, então isso, para mim, se viu como uma penalização. Eu pequei nesse aspecto e, de fato, fez a diferença aí no Rally. Talvez o ponto que mais me chamou a atenção, né, depois que você acaba o Rally, que vai para casa, que começa a pensar no que aconteceu, foi a carga emocional. Eu estava muito ansioso, muito, quando eu digo muito, é muito mesmo, ao extremo, uma ansiedade fora da curva, como nunca acontecia comigo antes. E isso me abalou psicologicamente ao adentrar aí nesse ramo de Rally, né. Então, a carga emocional, talvez pela falta de planejamento, pelo atraso que aconteceu comigo, o pneu do quadriciclo do reboque furou. Então, isso tudo foi uma soma de fatores que me fez abalar emocionalmente e afetando aí significativamente a minha partida no Rally. Tudo bem que quando, até entrar, até iniciar a minha partida, né, a minha largada no Rally, eu confesso que eu mesmo fiquei preocupado, porque eu estava sentindo um negócio diferente. Então, realmente um abalo muito grande emocional e que esse abalo, nos primeiros 30, 40 metros, impressionante, 30, 40 metros do Rally, quando eu comecei, que eu larguei, eu já mudei completamente o foco, aí, e fiquei focado na corrida. Então, de fato, isso me ajudou momentaneamente, né, o fato de eu estar focado na corrida, mas o fator psicológico antes da corrida me afetou significativamente e fez também com que eu não me saísse tão bem no Rally, na minha primeira etapa que eu participei, né. Um fator também determinante que me fez atrapalhar aí no Rally foi o fato de eu estar muito preocupado em fazer um vídeo bom para os seguidores de Turma do Quadriciclo. Então, eu, ao invés de estar com a cabeça totalmente voltada para a prova, para o Rally, eu estava preocupado com isso e também em fazer uma boa filmagem aí para o canal. Acabou que a filmagem não saiu como eu imaginava, eu esqueci várias coisas de gravar, tive dificuldade nessa gravação, justamente pela minha preocupação ao decorrer do Rally, né. Então, a filmagem não saiu como eu gostaria que tivesse saído, com o planejamento, né. Então, isso afetou bastante. E, de fato, vocês, como seguidores da Turma do Quadriciclo, merecem um conteúdo de primeiríssima linha e é, de fato, o que eu busco fazer sempre aqui no canal. Então, eu reconheço que o vídeo não saiu como eu gostaria, né, porque eu estava muito abalado emocionalmente por ser o meu primeiro Rally e isso me deixou totalmente fora de foco, fora do contexto de que era correr aquela prova com foco absoluto no que, de fato, interessava naquele momento, que era finalizar a prova. Então, vocês são merecedores, de fato, de um bom conteúdo, mas eu não pude gravar como eu gostaria esse vídeo do Rally que vocês viram na semana anterior, justamente por falta dessa falta de planejamento e de foco. Então, fica aí o meu pedido de desculpa por não entregar um conteúdo como eu costumo entregar para vocês. Beleza? Vamos embora! Tem mais pontos aí! Um ponto também importantíssimo é você que vai correr Rally, você levar o seu mecânico, a pessoa que mexe no seu quadriciclo. Então, eu não tinha mecânico na hora do evento, tive a infelicidade do meu quadriciclo quebrar. Na verdade, ele não quebrou, ele entrou ar no sistema de arrefecimento. Então, consequentemente, quando entra ar, a ventoinha não dispara como deveria disparar e aí o quadriciclo sobreaquece e entra em modo de segurança, consequentemente, cortando a injeção. Então, esse fator aí do líquido de arrefecimento estar com ar foi fator determinante para que eu não completasse a prova como eu gostaria. Meu quadriciclo, ele esquentou inúmeras vezes, incontáveis vezes, e fez com que eu não pudesse, de fato, completar a prova como gostaria. Então, fica aí uma dica também, leve o seu mecânico para o rali. Aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer aí ao mecânico que mexeu no meu quadriciclo, que ele tentou ajustar o meu quadriciclo aí diante das possibilidades que ele tinha, né? Então, ele ainda fez um certo milagre aí, eu ainda consegui finalizar uma volta, mas não assim como eu gostaria. Então, muito obrigado ao mecânico do Neto Valentim, que inclusive foi campeão da etapa top aí dos UTVs. Então, parabéns ao Neto pelo campeonato, por ser campeão aí nessa etapa, e também um agradecimento especial ao mecânico que cuidou do meu quadriciclo naquele momento. Como eu falei agora há pouco, o meu quadriciclo, fator determinante para eu poder não concluir a prova foi o sobreaquecimento do meu quadriciclo e o despreparo aí no Rally. E até a ansiedade, né? Me fez aí parar no meio da pista de Rally. Eu tentei abrir aí o reservatório do líquido de arrefecimento para poder tirar o ar e assim dar sequência na trilha. Acabei que eu levei uma queimadura no dedo, né? A água estava muito quente, fervendo literalmente. Então, eu levei uma queimadura no dedo então, o risco de acidente eminente aí devido à inexperiência e ansiedade aí em estar concluindo uma prova. Então, de fato, é necessário você ter um controle emocional muito grande para que não aconteça o que aconteceu comigo. Eu estou aqui com o dedo machucado, com a queimadura muito grande que eu levei no dedo, né? E isso poderia ter sido evitado se eu tivesse um pouco mais de paciência. Então, fica a dica aí também. Muita cautela, tenha calma, né? E tenha cabeça fria. A superação te deixa vulnerável, meu amigo. Aconteceu comigo. Então, o fato de eu dizer para mim mesmo que eu preciso concluir uma volta das três que tinham disponíveis, eu precisava concluir a volta. então, o quadriciclo já tinha esquentado diversas vezes, eu parava, em alguns momentos eu achava alguma água no meio do rali, eu esfriava o radiador, uma maneira não tão inteligente, né? De estar resfriando, porque logo, logo ele iria sobreaquecer novamente porque tinha ar no sistema do líquido de arrefecimento. Então, eram só coisas momentâneas. Então, o fato de eu querer me superar e dizer para mim mesmo o que eu consigo, isso me deixou vulnerável e foi aí que eu tive o problema. Então, faltando o finalzinho da prova, bem em frente aí das pessoas que estavam de espectadores, na verdade, meus amigos, o meu irmão que estava aí me apoiando também e outras pessoas que estavam vendo, eu tive a infelicidade e o despreparo, na verdade, de entrar numa curva à esquerda, o quadriciclo girou, ele deu praticamente um 360 e me jogou longe. Então, o quadriciclo tombou e eu voei longe. Logicamente, eu não tive nada, não tive nem sequer um arranhão, eu estava completamente equipado com colete, com cotoveleira, com o meu capacete inseparável, BF. Então, muito obrigado também ao pessoal da BF que está sempre comigo aí me protegendo, dessas trilhas e ralís agora que eu estou participando. Então, capacete também foi fundamental para que eu não batesse minha cabeça no chão devido ao voo que eu dei. Então, o fato de eu querer me superar, a minha emoção, ela superou a razão. Então, consequentemente, eu me tornei vulnerável a um acidente e o que de fato aconteceu. Então, cabeça fria, mantenha-se no lugar, né, haja sempre com razão para que você não seja penalizado assim como eu fui com um acidente. Por mais simples que tenha sido, houve só danos materiais no meu quadriciclo que, logicamente, eu vou mandar ajeitar e nada fisicamente, né, comigo, porém, o psicológico me deixou afetar e aconteceu o que aconteceu. Então, muito cuidado, cautela e cabeça fria. Você precisa manter o seu foco. O seu foco é finalizar a prova de tal modo que não ponha a sua vida em risco. Beleza? Tão importante quanto tudo isso que eu disse agora há pouco é também o famoso espírito competitivo. Então, para você ter ideia, eu entrei aí no rali qual foi a minha estratégia inicial. Então, o meu objetivo é pelo menos não ser o último, né, então eu entrei com isso aí na prova. Só que eu estava tão apalado psicologicamente e emocionalmente devido à ansiedade e outras coisas aí que aconteceram no meio do percurso, acabou que quando eu entrei no rali que andei os primeiros 100 metros, meu amigo, que eu vi aquela plaquinha dobra à esquerda, né, tudo bem sinalizado, dobra à esquerda, curva acentuada à esquerda e assim por diante. Então, aquilo ali me deixou caramba, velho, eu estou no meio de uma competição. Então, eu mudei totalmente tudo o que eu havia planejado e passei a competir com o famoso sangue no olho, meu amigo. Eu fui ali para ganhar, entendeu? Então, isso aí fugiu completamente da minha premissa básica que era simplesmente não ser o último. então, o fator competitivo aí também que, por mais que eu tinha planejado anteriormente, como foi o meu primeiro rally com carga emocional muito grande, acabou que eu esqueci aquilo ali e foquei na prova para dar o meu máximo, entendeu? Então, isso aí também fez com que eu não fosse tão bem quanto o que eu imaginava, né? O fato de você também estar muito focado e estar dando pau no quadriciclo, o quadriciclo ele tem um limite, você não pode estar puxando muito dele porque senão ele vai dar um problema um pouco mais na frente, né? Então, também tem que ter essa calma, essa consciência que você não pode dar no limite, né? Porque assim como acontece com o Fórmula 1, com qualquer outro tipo de competição, você nunca pode chegar no máximo do carro sem dar um fôlego, então você dá no máximo tira a mão, dá no máximo tira a mão, por exemplo, mas só o máximo, pá, 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 vai chegar um momento que vai haver um desgaste prematuro e vai te deixar na mão, tá? Então, pense nisso também aí como um fator determinante para você iniciar no Rally, vá com foco absoluto no que você espera, se você imagina que você putou na sua cabeça que pelo menos não queria ser o último, busque o seu objetivo, logicamente é natural que a gente tenda a avançar um pouco mais, mas você tem que sempre manter a linha naquele seu objetivo principal. Bom, por último, vem aí as famosas lições aprendidas, né? O que é que eu aprendi disso aí? Eu listei aqui algumas lições aprendidas, né? Algumas eu já falei no decorrer aí do vídeo, mas eu vou dar uma relembrada aqui porque de fato é fator determinante para mim como iniciante no ramo de Rally. Vamos às lições aprendidas. A primeira lição aprendida é o seguinte, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que ali, além de uma competição, eu também estou colocando a minha vida em risco. então eu expus de fato a minha vida em risco pelo acidente que eu sofri, né? Então, por mais simples que tenha sido, mas poderia ser também algo grave, poderia ter caído de mau jeito, quebrado um braço, ter batido mais fortemente a cabeça no chão e assim por diante. Então, antes de tudo, eu preciso e devo, preciso e devo prevalecer a minha integridade física. Então, eu não estou ali de fato para estar fazendo graça aí, para ninguém. Eu estou ali competindo, eu entrei em uma competição, mas antes de tudo, eu preciso manter a minha integridade física. Então, essa aí é a minha primeira lição aprendida, é nunca estar avançando o meu limite. Então, eu conheço o meu limite, você como piloto deve conhecer o seu limite e não pode avançar esse limite. O fato de você avançar esse limite, você está dando margem ao erro e o erro, às vezes, pode ser fatal. Então, muito cuidado com isso aí. A segunda lição aprendida é planejar é preciso. Então, tudo que você vai fazer na sua vida precisa de um planejamento. Raríssimas coisas dão certo assim muito repentinamente. Então, aí é o que a gente chama de sorte. Na verdade, a sorte não existe numa competição como essa. você precisa estar preparado e para se preparar logicamente requer um planejamento. Então, isso, como eu disse desde o início do vídeo, faltou comigo. Então, eu não tive um planejamento, cheguei atrasado de última hora. Então, teve um momento lá que eu perdi o meu horário. Pensava que era um horário, na verdade, era outro horário, que estava tudo pré-estabelecido em tabela. Então, eu cheguei literalmente a 30 segundos da minha largada. Quando eu cheguei, o rapaz já chegou para mim, o responsável lá, e já falou, posiciona aqui que você vai largar em 30 segundos. Então, falta de planejamento me deixou totalmente desnorteado. Então, planejar é preciso. Você precisa estar muito bem planejado para poder correr uma prova de rali. Como eu falei agora há pouco, em relação ao planejamento, assim como o planejamento, tem um ponto dentro do planejamento que foi citado, que é o horário. O horário ele é feito para ser cumprido. Então, campeonatos como esse, eventos como esse, os horários são rígidos. O famoso horário britânico, 7h52 é 7h52. Não adianta chegar um minuto atrasado ou um minuto adiantado. Então, está programado você sair, largar de 7h52, você vai largar de 7h52. Outra lição aprendida é que a razão tem e deve prevalecer diante da emoção. Então, diante de tudo que eu falei aí, de fato, essa aí é uma verdade absoluta. Você tem que agir com razão e deixar a emoção de lado. E por último, meu amigo, de fato, o pódio ele não é a causa, o pódio ele é a consequência. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que o pódio ele virar se tudo que você planejou seguir dentro do programado e de fato você prevalecer aí diante dos outros. Porque assim como você está planejando, todos os outros competidores planejam. Então, você tem que estar com uma máquina muito afiada, tem que estar preparado psicologicamente, tem que estar preparado fisicamente, porque o desgaste ele é muito grande. Então, é um conjunto de fatores que faz com que o pódio ele deixe de ser a causa e passe a ser a consequência. Então, você precisa fazer diversas coisas antes de tudo para que você possa pleitear um pódio. Então, fica a dica aí para vocês tudo que eu tive de missão aprendida nesse primeiro rally que eu participei. Com fé em Deus, eu estarei no meu próximo rally aí no ano que vem também na cidade da Paraíba e quem sabe em outras cidades por aí também. Então, um agradecimento especial também ao meu amigo Marcos da Condes Off-Road que foi patrocinador oficial da turma do quadriciclo no meu primeiro rally. Então, Condes Off-Road o maior fabricante de peças e acessórios exclusivos para quadriciclos e UTVs aqui no Brasil, meu amigo. Se você quer qualidade e segurança, equipamento de segurança, produtos para a segurança do seu equipamento, a Condes tem para você. Condes Off-Road de verdade. E também ao meu inseparável capacetezinho, então, agradecimento especial também a BF Capacetes que está sempre com a turma do quadriciclo nos protegendo e protegendo todos os quadrilheiros desse nosso Brasil com os capacetes 3Sport da IBF. Estamos juntos muito misturados. Essa foi a minha experiência com o Rally. Conta aqui embaixo qual foi a tua experiência que você teve aí, as suas lições aprendidas e o que de fato você procurou fazer para não errar novamente no que você já vinha errado. Beleza? Vem com a gente. Muito obrigado. É turma do quadriciclo maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil fazendo conteúdos de primeira linha para todos vocês. Grande abraço e até a próxima. Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!